Meu Gatinho Meu Gatinho Meu Gatinho Meu Gatinho Meu Gatinho Sentadinho Bem quietinho Num chapéu Meu Gatinho Rola, rola Pelo chão Ronronando Rola, rola Dá um salto Pega a mosca Tenta e tenta Dá um tchau Tem um ratinho Escondido Pela casa Um ratinho Vem brincar Vem pra cá Sem fugir Vem brincar Brinca comigo É divertido É divertido Eu conto agora Está comigo Onde está? Procurando Por todo lado Atrás do vaso O sol se foi Já acabou Hora de ir Até depois Meu Gatinho No tapetinho Faz carinho Meu Gatinho Vem brincar Vem brincar Vem brincar Vem brincar